É um dia histórico, vai marcar na agenda como um dia onde vocês vieram à casa de Deus, fizeram bem, vieram pedir a bênção na união de vocês, na nova família e no projeto inteiro que Deus tem para vocês. Deus não tem um projeto pela metade, nem um pouco, nem parcial, é um projeto completo de vida para vocês e para todos nós. Nós devemos nos mover em direção a Ele, que Ele está sempre nos aguardando, esperando que a gente se volte com sinceridade em tudo o que fazemos, com dedicação para o nosso bem, o bem da família, para que tudo transcorra de acordo com o plano que Ele traçou. Então, vir à casa de Deus é uma providência acertada. Eu vou cuidar-te por as noites, vou amá-te sem reproches, te vou estranhar em la tempestade, e aunque existam mil razões para renunciar. Eu prometo que eu estarei aqui, até a manhã, e vou pegar-te por você. E eu vou pegar-te por você, quando você está, quando o ring é rar, quando o ring é rar, quando você tem o suficiente, eu vou pegar-te por você, e pegar-te por você, e pegar-te por você com a minha amada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí